Queria falar um pouquinho também, outro setor que acabou muito afetado pela pandemia, pelo cenário macro, com a alta da inflação, dos juros, a gente sempre fala aqui também, tem muitas questões sobre isso, é o setor de construção e incorporação. Eu queria entender um pouquinho a sua avaliação dos resultados desse terceiro trimestre, especificamente deste setor, e como que está as suas expectativas já para os próximos meses? É, aqui, inclusive aqui internamente é um fato de discussão constante, o desempenho das ações, é um setor que passou por um derreite bem grande nos últimos, posso dizer, nos últimos 12 meses, quando a gente estava no boom ali até 2019, aí pegou um pouco 2020 também, que teve o primeiro susto, mas depois disso ainda algumas empresas fizeram abertura de capital, eram níveis de múltiplo bem acima do que elas são negociadas hoje, claro que a gente tinha uma taxa de juros mais baixa, principalmente de longo prazo, que é o que pega muito nesse setor, e quando a gente olha resultado de incorporador nesse trimestre, a gente vê bom resultado na média, a gente vê margem ainda com capacidade de, as empresas demonstrando capacidade de manter margem bruta, mesmo perante a inflação de custos, e você tem principalmente aço, que foi um dos fatores que subiu muito preço, porém você tem que tomar cuidado, a gente está olhando o terceiro trimestre agora, a gente está olhando obras que estão rolando pelo menos há 12, 24 meses, então acho que é esse o grande ponto do mercado, quando você olha o setor de construção civil, quando você vê o DRE, você está vendo realmente um retrovisor que é bem passado, e aí você tem, o mercado está começando a tentar precificar como é que vai ser o futuro dessas empresas, e aí o que acontece, você vai ter um cenário de desaceleração econômica, de juros mais alto, e com um custo de produção maior, então esse é um ponto que começa a preocupar, começa a preocupar, a gente já começou a observar isso um pouco nesse trimestre, quando você tem os lançamentos crescendo mais do que as vendas, começa a ter esse descompasso, a velocidade sobre oferta começa a cair, e isso daí normalmente o que significa? Vai começar a gerar estoque, é claro que você ainda tem estoque saudável, principalmente em cidades como São Paulo, por exemplo, em meses de venda, mas ainda é um setor que inspira cuidados, mesmo nesse nível de preço, porque a gente vê aqui empresas excelentes, a gente vê Cirela, vê Zetec, vê negociando uma vez patrimônio, que são raras as oportunidades que você tem essas empresas negociando nesse nível de preço, mas quando elas acontecem, normalmente vem um pouquinho menos, vem para aquele 0,8, 0,9, então acho que é esse o ponto aí que o mercado está olhando, primeiro assim, tem muita casa, tem muito investidor que já se machucou muito nesse setor, que nem olha mais, não quer saber, e você também teve uma onda de IPOs muito grande, que gerou aí uma realocação de capital entre o setor, eu acho que o volume investido no setor talvez não tenha aumentado muito, só diluiu entre os pares, né, e é um setor que, assim, a gente olha, a gente vê coisas que parecem legais, interessantes, mas ainda estamos com, ainda estou com um pouco de reticência ainda no setor. Obrigado.